Manhã de segunda-feira, 11 de outubro, pânico na vila de Bucuzão. É o correcorre da população à procura do abrigo do cão tido como assassino. Para pôr ordem à vila, os agentes do Comando Municipal da Polícia Nacional caçaram um animal que em menos de 30 minutos mordeu 10 pessoas. Este cachorro é que estava fazendo sucesso aqui mordendo pessoas. Começou o acusamento do caio e chegou até aqui na vila. A caça continuou. A polícia juntou-se a este jovem caçador. Com um disparo de caçadeira, abateu o animal. Ele começou a vir a correga, para subir naqueles de baixo. Eu para fugir, escureguei o caio. Então, não se lembra quando senti, peguei a caçadeira, o amigo lhe faz um tiro. Já mataram o cão, para fazer de novo o teste da raiva. As 10 vítimas deste animal foram transportadas para o Hospital Provincial de Cabinda. Para apanhar a primeira dose contra a raiva. Pela morte do cão tido como assassino em Bucuzão, a população festejou.